É positivo a análise que eu tenho para fazer da viagem da Seleção Brasileira Escolar que retorna do Paraguai como a grande campeã dos Jogos Escolares Sul-Americanos em idade de 12, 14 anos de idade, uma competição com mais de 1.500 atletas porque é uma competição que envolve 11 modalidades esportivas e a natação do Brasil ela já vem com a certa tradição já vencendo o representado pela Seleção Brasileira Escolar mas este ano teve um desempenho acima até fazendo as campanhas anteriores foi o melhor desempenho da história da natação nessa competição foram um total de 39 medalhas o Brasil no total com 222 atletas ganhou 103 39 delas, ou seja, um pouco mais de um terço ganhas pela natação 19 ouro, 10 pratas e 10 bronze tão importante quanto o resultado de medalhas é o contexto todo da campanha da Seleção Brasileira para mim bastante positiva uma análise que eu posso dizer a vocês uma geração muito boa e até considerando alguns deles saindo de três competições saindo de duas competições consecutivas para ser mais exato Campeonato Brasileiro Infantil em Porto Alegre e ainda estiveram, alguns deles ainda estiveram também na disputa dos Jogos Escolares da Juventude em Blumenau então foram aí três semanas consecutivas e mesmo assim a galera conseguiu bons resultados eu até fiz um levantamento dos 16 andadores 10 deles conseguiram pelo menos uma melhor marca pessoal mesmo sendo no final de temporada mesmo com o acúmulo de competições ou seja, realmente o contexto da competição o atendimento que foi dado pela CBDA e a organização do evento até mesmo as condições porque esse centro aquático em Assunção é um lugar, uma competição muito boa e que o Brasil acabou sendo um grande destaque esse centro aquático eu me lembro foi sede do Campeonato Sul-Americano Absoluto eu estive lá em 2016 inaugurado em 2015 e agora recentemente no mês passado também recebeu o Campeonato Sul-Americano Masters faz um pouco de calor na cidade de Assunção um pouco abafado mas de forma alguma a garotada sentiu pelo contrário, bons resultados dentro da piscina e muito expressivos acho que para quem acompanhou os resultados publicados na BSU e viram viram que foram grandes resultados mesmo de altíssimo nível uma equipe que no contexto fez a melhor campanha da história da participação da seleção brasileira nos Jogos Sul-Americanos Escolares João Pierre Campos o nadador do Rio de Janeiro conseguiu o resultado perfeito 100% de aproveitamento ganhou 5 medalhas de ouro nas 5 provas que disputou o João Pierre no primeiro dia os 400 livres junto com os 100 borboleta na mesma etapa e logo na sequência uma competição muito rápida pouco descanso e ainda ganhou a prova dos 100 metros de estado livre nadou na casa dos 53 segundos e participou dos dois revezamentos do Brasil campeões de prova o Brasil ganhou medalha em todas as provas nas 24 provas o Brasil subiu ao pódio muitas delas em dobradinha muitas delas com 2 nadadores e ganhou todos os 4 revezamentos 4x50 livre 4x50 medalha no masculino e no feminino ou seja, um resultado bem expressivo depois do João Pierre que ganhou as suas 5 medalhas de ouro quem ganhou mais medalhas foi o Daniel Azevedo o nadador da Paraíba a qual eu acho que se a gente fosse fazer uma análise mais precisa entre os nadadores foi o que pra mim teve o melhor desempenho ele ganhou 4 medalhas de ouro ele esteve em apenas 1 dos revezamentos e ganhou as 3 provas individuais e das 3 individuais duas delas ele fez melhor marca pessoal eu até falei né dos 16-10 fizeram melhor marca pessoal entre as meninas o melhor desempenho ficou pra Beatriz Bezerra que é a caçula do grupo a única nadadora infantil 1 essa competição você pode levar desde o Petiz 2 até o infantil 2 e ela a Beatriz Bezerra era a mais jovem era a única infantil 1 da delegação e ela ganhou as provas ganhou a prova dos 50 e os 100 metros borboleta e nos 50 borboleta por duas vezes tanto nas eliminatórias como na final nadando na casa dos 27 segundos abaixo do que é o recorde brasileiro esses tempos a gente não considera oficiais a não ser que a CBD oficialize mas duas vezes abaixo dos 28 segundos a Beatriz Bezerra simplesmente fantástico 50 borboleta dela e depois até conseguiu bom desempenho também na prova de 100 borboleta que acabou sendo vencedor de uma forma geral acho que o desempenho foi bem expressivo eu ainda destaco por exemplo fiquei muito impressionado com um nadador chamado Vinícius Risa ele que é de Brasília fez um desempenho muito bom principalmente na prova dos 100 metros nada livre nadando pela primeira vez na casa dos 53 segundos foi realmente bastante expressivo e olha de uma forma geral os garotos eles tiveram um pouco menos de dificuldade em relação às meninas as meninas tiveram um pouco mais de disputa porque havia um grupo de peruanas mais forte mais qualificado e uma das meninas inclusive a Alexia Souto Maior que esteve com a seleção era a nadadora mais jovem dos jogos pan-americanos deste ano em Lima ela estava presente na competição e até venceu um par de provas entre os rapazes Gustavo Cornelius excelente desempenho até melhor do que ganhou a prova dos 50 metros nada livre ele que foi campeão brasileiro de inverno nos 50 metros nada livre e não pegou a final no brasileiro de verão agora ele se recuperou e nadou muito próximo da melhor marca pessoal dele nos 50 metros nada livre Daniel Azevedo e o João Pierre eu já falei Cauã Martins o nadador de Santa Catarina interessante que esse nadador ele não foi bem no brasileiro o campeonato brasileiro de verão e agora por duas vezes nadou com marcas melhores do que havia feito no campeonato brasileiro infantil de Porto Alegre o Arthur Becker ganhou a prova perdão ele ficou em segundo nas três provas dele tanto nos 50 nos 100 metros nada do peito como nos 200 metros na medley o Arthur Becker atleta que foi o único representante do estado de Minas Gerais Vitor Perissari um garoto que é do Paraná ele não estava na seleção inicialmente acabou sendo convocado porque houve uma desistência do Samuel Lopes nadador porque havia uma questão escolar então o Vitor Perissari entrou na seleção e além de ter ganho a prova de 50 borboleta ele fez a melhor marca pessoal nos 50 nos 100 borboleta nos 100 borboleta até é interessante que ele nunca tinha quebrado a barreira do minuto e até se a gente analisar um pouco o desempenho dele no brasileiro infantil de Porto Alegre ele não tinha ido muito bem ele que é atleta do clube curitibano não tinha ido muito bem em Porto Alegre não com exceção da prova de 200 livros o desempenho dele nesse campeonato foi bem mais qualificado ainda tem o Vinícius Flindes que compõe os 8 garotos no masculino Flindes teve uma prova dos 400 metros do estado livre nadou muito próximo da melhor marca pessoal mas fez o seu melhor nos 50 metros do estado livre inclusive até chegando bem próximo na final do Cornelius ficou com a medalha de prata o Vinícius Flindes entre as meninas eu já falei da Beatriz Bezerra falo da Luisa Lima que venceu a prova dos 200 medley melhor marca pessoal e uma coisa interessante que eu estive no Brasileiro Infantil em Porto Alegre vendo a Luisa a Luisa que fez uma grande temporada esse ano a gente achou até que ela poderia ter nadado um pouquinho melhor em Porto Alegre agora com um pouquinho mais de descanso acabou vindo as marcas que ela esperava fez melhor marca pessoal também nos 100 metros do estado costas e fez essa melhor marca pessoal nos 200 medley que acabou dando a ela a medalha de ouro Laís Gasparinho a nadadora de Espírito Santo a representante única do estado a nadadora que faz parte da equipe do Alvarez Cabral mas ela tem um sistema de treinamento um pouco diferente no ortodoxo porque ela só treina três vezes por semana imagina ela que já esteve na seleção que foi no ano passado para o sul-americano escolar ela esteve esse ano no campeonato sul-americano que foi em Santiago e agora esteve nesse sul-americano fez a melhor marca pessoal nos 50 costas pela manhã mas acabou tendo uma má saída na final e olha nadou doente mesmo assim teve bom desempenho a Laís e a Laís que vem dos Jogos Escolares da Juventude e do Brasileiro Infantil ela se tornou a primeira nadadora da história da competição a ganhar medalhas nas mesmas competições na mesma competição em duas modalidades ela ganhou uma prata na natação e também foi prata no atletismo duas nadadoras de peito acabaram dividindo o pódio com uma nadadora do Paraguai Pérola Silva venceu tanto os 50 como os 100 metros na do peito junto com ela a Ingra Klapper que também subiu ao pódio ganhando as medalhas de bronze nas provas de livre eu acho que é importante que se destaque esses que foram um dos duelos mais bonitos que se assistiu na categoria infantil em 2019 Sofia Coleta de Bauru e Tayana Maral lá da cidade de Sertãozinho em Ribeirão Preto as duas fizeram duelos fantásticos estou falando de Chico Piscina Copa ACBC Brasileiro do Inverno Brasileiro do Verão provas lindas vocês duas disputaram e em Assunção não foi diferente aqui um pouquinho mais de velocidade para a Tayana nas provas de 50 metros mas um pouquinho mais de consistência nas provas de 100 e 400 para a Sofia e o interessante é que a gente vê que as duas tem um talento muito grande são adversárias gente são adversárias já históricas desde campeonatos paulistas desde a categoria petis se confrontando e acabaram tendo uma relação muito boa dividiram o hotel foi uma coisa muito interessante e merece esse destaque a Sofia e a Tayana não só pela parte técnica mas também pela parte do engajamento do espírito da seleção e até mesmo para deixar a invalidade dentro da piscina e jamais fora dela ainda falo da Isabela Bressana nadadora da Dora de Brasília a Isabela que acabou fazendo boas marcas tanto no Medley como no Borboleta e no Costas mas nos chamou atenção uma decisão do treinador o treinador Daniel Bellini que era o responsável pela equipe feminina já já eu falo dos dois técnicos mas especificamente sobre uma decisão que ele tomou que nós estávamos discutindo quem seria a representante do Brasil na prova que abriria o revezamento 4 por 50 Medley então ele fez uma opção técnica ele decidiu escolher a nadadora que era a específica da prova a especialista e ele acabou apostando na Isabela e o Brasil iria ganhar a prova do revezamento 4 por 50 Medley qual fosse a nadadora que fosse escolhida mas a decisão acabou sendo uma decisão fantástica porque a Isabela nadou pela primeira vez na casa nos 30 segundos ela nunca tinha nadado para 31 ela nunca tinha nadado na prova de 50 costas para ser mais preciso mas ela foi lá e me deu um 30 e aí a gente vê tanto o trabalho do treinador a escolha do técnico acertada como também a performance da atleta que foi incumbida de uma responsabilidade e acabou correspondendo falo dos dois treinadores Daniel Catelan e Daniel Bellini dois treinadores da nova geração assumindo aí uma nova responsabilidade levando para frente a importância e o potencial que existe na natação escolar foi uma competição muito boa acho que bastante expressiva para a categoria todos saem bastante fortalecidos o Brasil traz o campeonato sul-americano escolar para os jogos escolares os jogos sul-americanos escolares para o Brasil em 2020 é um lugar que ainda vai ser definido ainda não se sabe ao certo mas provavelmente vai ser na região nordeste a competição que acontecerá na primeira semana de dezembro de 2020 e aí fica aqui o destaque que é uma nova porta uma nova perspectiva uma nova plataforma para a natação e os esportes brasileiros que é o esporte escolar tenho certeza de que quem esteve participou deste processo sabe de o quanto foi boa a competição de quanto foi bom o resultado e de quanto vem ainda pela frente essa é a Best Camp a gente volta amanhã para falar do campeonato brasileiro juvenil que aconteceu em Vitória até lá e aí